Música Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje vamos falar do capítulo 324 de Nanatsu no Taizai Que o título é A Promessa entre Irmãos Galera esse vídeo tá muito 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 interessante E para vocês entenderem melhor fique até o final do vídeo e vai deixando aí galera seu likezão E se inscrevendo aí no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito galera Beleza? A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem aí deixar seu like e deixar também a sua inscrição Você que ainda não é inscrito Beleza? Falado tudo isso galera bora começar Nanatsu no Taizai capítulo 324 A Promessa entre Irmãos Galera o capítulo 323 já saiu e tá muito 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 interessante galera Eu gostei muito porque teve partes interna e externa Eu pensei que seria mais uma parte interna Mas a parte externa foi mais para mostrar a Gelda aí voltando ativa E assim indo atrás de seu amado Tanto que o último momento e a última página conta que Gelda ela consegue entrar aí no corpo de Zeldas No interior do corpo de Zeldas Onde está Meliodas E ela fala eu vou encontrar você E continua superando a interferência do pai Eles são atraídos pelo amor A verdadeira amada aparece Galera e com isso eu trago três teorias aí do que vai acontecer e o que pode acontecer no capítulo 324 Então vamos começar galera com a primeira A primeira aí galera obviamente sendo que Gelda consegue assim acertar qual seria aí o verdadeiro Zeldas E assim ela conseguir aí digamos soltá-lo E obviamente ela vai ser expulsa do corpo de Zeldas Assim como foi o Golter Porque ele fez algo que não podia estar fazendo a interferência Então Gelda aí se arriscando e tirando aí seu amado das presas do seu pai E nisso ela libertando o Zeldas E Zeldas conseguindo aí lutar contra o rei dos demônios internamente galera A segunda teoria compilada com a primeira seria que aí Gelda sendo expulsa Ou Gelda sendo assim você queira chamar Ela sendo expulsa aí do corpo de seu amado Então sobraria Meliodas e Zeldris Então os dois internamente aí digamos que lutaria contra o rei dos demônios E lembrando a todos que Meliodas não pode estar interferindo Mas possivelmente poderia estar dando grande ajuda Assim como fez Golter quando Meliodas estava aí lutando internamente Quase perdendo e aí quase desistindo Então Golter levou praticamente todos os sete pecados capitais Menos o Ban aí pro interior do corpo de Meliodas Fazendo assim Meliodas ficar mais forte Então possivelmente Meliodas aí vai dar muita ajuda ainda ao seu irmão E essa é a segunda teoria Terceira e última teoria galera Seria aí só a parte externa É isso mesmo Algo que eu queria falar da parte externa Lembrando a todos aí que o rei dos demônios está lutando com os sete pecados capitais Então galera o rei dos demônios percebendo que ele pode estar perdendo aí O corpo também de seu filho Ele pode fazer com a morte de alguém aconteça É isso mesmo Ele pode aí trazer a morte de alguém Poderia ser o Ban, poderia ser o Scanner Pode ser a Elizabeth Ou pode ser qualquer outro personagem Porque ele está muito, muito, muito forte E com isso ele pode estar aí derrotando um personagem Um dos sete pecados capitais Qualquer um Pelo fato aí do seu filho Zéltris já estar expulsando ele Ou então galera também um extra aí pra vocês Que pode acontecer algo que não esperamos na parte externa Algo que aconteça aí que não esperávamos E que venha ajudar ao rei dos demônios É isso mesmo Algo que venha surpreender a todos E que venha ser de auxílio aí ao pai de Meliodas e Zéltris Galera, então essas são as minhas teorias sobre o capítulo 324 Beleza? Conto com a ajuda de todos vocês aí galera No like e na inscrição Beleza? Como vocês já sabem Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E... Tchau, tchau